Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. Foram 12 dias de coma no hospital. Depois da queda das arquibancadas do Estádio do Vale, durante o jogo entre Novo Hamburgo e Grêmio pelo Gauchão 2017, o torcedor Jefferson Kaiser se recupera e aguarda para uma cirurgia muito importante. Ao bem da verdade, eu lembro do que aconteceu antes do jogo, lá que a gente estava ali na concentração. E aí, quando eu caí durante o jogo e o tempo que eu fiquei em coma, não recordo de nada, não lembro. Sumiu da memória da cabeça. Quantos dias tu ficaste em coma? 12 dias. 12 dias e depois fiquei 6 no quarto e ganhei alta. Conseguiu acompanhar a vitória do Noia na final do Gauchão? O primeiro jogo não, porque no primeiro jogo eu ainda estava em coma. Aí, no segundo jogo eu estava no quarto. Aí, pude acompanhar pela rádio, escutei pela rádio o jogo. Aí, depois, quando o meu primo chegou no hospital para ficar comigo durante a noite, ele me mostrou os vídeos daí, com os gols e os pênaltis. Jeff, clinicamente, o que aconteceu exatamente naquela tua queda? Com a queda, eu bati a cabeça, a primeira testa e depois esse lado aqui. Só que, com isso, eu acabei esquecendo tudo e não lembro. Mas, eles passaram para a minha mãe, que foi lá me visitar, que estava sempre comigo, me acompanhando no hospital. Que, com o afundamento do crânio, primeiramente eu estava correndo risco de vida, o médico falou. Aí, depois disso, ele falou que já não corria mais. Porém, eu podia correr o risco de não poder mais falar e o lado direito ficar todo paralisado. Foi isso que eram as causas que poderiam me acontecer. Mas, graças a Deus, eu me curei bem disso. E esse afundamento do crânio é uma tendência de recuperação? Como é que é isso? É devido a eles terem tirado, porque o coágulo era pequeno no dia do jogo, quando eu caí. Na segunda-feira, após o meio-dia, o coágulo era muito grande. Aí, eles fizeram a operação. Aí, eles tiraram a calota da cabeça aqui e colocaram aqui na minha cintura. Aí, agora, a partir do dia 13, eu já posso operar para repor a calota aqui. E aí, daí, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O novo modelo de atendimento digital vai ser lançado na segunda quinzena de junho. Hoje, a cada mês, o Instituto recebe cerca de um milhão de requerimentos. A expectativa é que 370 mil destes pedidos sejam solicitados e analisados de maneira totalmente digital. O que significa menos tempo de espera para o cidadão e menor custo operacional. O que interessa diretamente para o cidadão? Diminuição do tempo de espera. Primeiro, para acessar o serviço. Segundo, para que o serviço, o processo que ele dá a entrada no INSS, seja despachado e resolvido. Esses são os dois grandes benefícios. Um outro terceiro, adjacente e não menos importante, é a economia no que diz respeito ao gasto eficiente, ao uso de papel, a economia em relação ao horário público na construção, no caso, na desnecessidade de construção de arquivos para a guarda de documentação. Pelo novo site, com apenas um clique, o cidadão vai poder solicitar qualquer tipo de benefício previdenciário, além de poder consultar extrato, histórico de crédito de benefício e agendar perícia médica. Só vai ser preciso ir à agência na hora de levar os documentos para a digitalização ou realizar perícia médica em casos específicos. Todos os benefícios que ora hoje dependem de uma análise pessoal, personalíssima, como aqueles por incapacidade que dependem de uma perícia médica, ainda não são passíveis por completo de fazer parte de um programa como esse. Em alguns casos, nem vai ser preciso ir à agência para entregar os documentos. Os trabalhadores que forem filiados a entidades representativas como sindicatos vão poder fazer tudo pela internet. Eles representam os trabalhadores por terem advogados, que a lei brasileira permite que os advogados, por terem fé pública, façam o reconhecimento da autenticidade dos documentos. Então, esses requerimentos podem ser feitos até a colocação dos documentos é feita de forma eletrônica, sem o cidadão precisar ir na agência do INSS. Foi publicada hoje a regulamentação da lei da renegociação das dívidas dos estados e do Distrito Federal com a União. A ideia é ajudar os estados a pagar suas dívidas e equilibrar as contas públicas. Na prática, os estados e o Distrito Federal já estavam se beneficiando desde o ano passado da renegociação da dívida com a União. As parcelas ficaram suspensas durante todo o segundo semestre de 2016. Mas, agora, o Ministério da Fazenda regulamentou o Plano de Auxílio e Reequilíbrio Fiscal e incluiu novas normas. Nos próximos dois anos, os estados e o Distrito Federal só poderão aumentar os gastos em relação às despesas do ano passado a partir da inflação oficial do país. Para isso, a cada quatro meses terão de prestar contas ao governo. E uma vez por ano, os contratos firmados com o Ministério da Fazenda vão ser revisados. Caso gastem mais do que arrecadam, os benefícios vão ser revertidos e voltarão a pagar os valores anteriores com juros. O acordo vem no momento em que estados e Distrito Federal passam por dificuldades financeiras por conta da queda na arrecadação. Desde janeiro, estão pagando só uma parte de cada parcela mensal. O valor de 100% das prestações só volta a ser cobrado em julho de 2018. Além de parcelas menores, o volume total das dívidas também foi alongado em 20 anos a partir de 2027, quando se encerraria o prazo original do acordo feito com o governo no fim da década de 90. Em contrapartida, os estados e o Distrito Federal não podem aumentar gastos com a administração e os servidores públicos e devem paralisar a concessão de novas vantagens econômicas, como impostos reduzidos e investimentos feitos pela iniciativa privada. Outras medidas foram negociadas com o governo federal e que fazem parte de um esforço de ajuste fiscal maior. É claro que, na própria lei complementar e na sua recomendação, se estabelecem regras que impõem aos estados um esforço maior de contenção de despesas. Isso ajuda, no médio prazo, a termos um equilíbrio fiscal. Os leilões da segunda e terceira rodada de licitações do pré-sal vão ser realizados em regime de partilha de produção, em outubro deste ano. A Petrobras anunciou uma participação de 30% em cada uma das rodadas dos leilões. Caso fique apenas com as participações mínimas indicadas em cada bloco, a estatal terá de pagar um bônus de assinatura de R$ 810 milhões. Segundo o presidente da Petrobras, existe grande interesse internacional na realização dos leilões de partilha do pré-sal. Eu recentemente estive em dois eventos internacionais, na Cira Week e na OPC, e quero dizer a vocês que a manifestação de interesse nas áreas brasileiras foi muito grande. Então, eu acho, sim, que nós vamos ter uma boa competição. Serão leilões bastante competitivos pela avaliação que trago desta manifestação de interesse que nós tivemos nesses dois eventos. Desde novembro do ano passado, com as novas regras de exploração do petróleo, a Petrobras pode escolher se quer ou não operar uma área. A empresa deixa de ser obrigada a participar dos leilões, mas continua a ter a preferência para a exploração dos vários campos de petróleo da área do pré-sal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Quinto maior consumidor de remédios do mundo, o Brasil está no centro das discussões sobre a automedicação, um fato comprovado nas ruas. Agora, no inverno, a gente está sempre gripado, a gente toma, né, para dar um ânimo. Procuro não fazer isso. Sempre seguir a orientação do médico quando necessário. Normalmente, só dor de cabeça, as coisas básicas. O hábito de buscar a farmácia antes de ir ao médico aparece nas pesquisas. Segundo o Datafolha de 2014, 76,4% da população tem esse costume. Além disso, 32% aumenta a dosagem para acelerar a cura. Mas essas atitudes representam sérios riscos. Dados do CineTox, do Sistema Nacional de Intoxicação, mostram que desde 1994 os medicamentos estão no topo do ranking de intoxicações. Tem um dado interessante da Bifarma que morre em torno de 20 mil pessoas por ano pelos inadequados medicamentos. Então, desde reações adversas, intoxicação é um risco importante. E outros transtornos, outras morbidades, comorbidades que podem ocorrer devido ao uso inadequado de medicamentos. Os remédios de tarja preta são aqueles em que a receita é retida no estabelecimento. E os de vermelha exigem a apresentação dela sem a retenção. Os antibióticos, por exemplo, passaram a ser controlados, pois o uso indiscriminado levou a criação de superbactérias resistentes ao medicamento. Apenas transtornos menores podem ser resolvidos sem a orientação médica, mas sempre com a ajuda do farmacêutico. Os antigripais, medicamentos que ficam fora, ficam no alcance do cliente, eu acredito que não tenha problema nenhum. Agora, os antibióticos e medicamentos controlados têm que ter o acompanhamento médico, a indicação médica, porque são medicamentos que se não tem o médico junto, pode causar uma dependência e o uso errado. Uma questão que influencia na automedicação é o fácil acesso aos remédios. Só em Porto Alegre são 198 farmácias de manipulação e 578 drogarias. Nós estamos na Rua dos Andradas, no centro da cidade, e aqui encontramos algo bastante comum, um estabelecimento na frente do outro. Existem sete em menos de uma quadra. Elas promovem, de certa forma, o uso indiscriminado de medicamentos. Há um momento que a gente consegue observar nas inspeções que realizamos, pilhas de medicamentos em promoção, comissão para os vendedores para vender determinado tipo de produto. Então, com certeza, o número elevado de farmácias contribui de uma certa forma. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado, o Brasil possui o registro de mais de 14 mil medicamentos, um mercado de cerca de 10 bilhões de reais anuais. Este, o produtor de Campos Altos, levou seu café para a praça hoje. Ele é classificador internacional de qualidade e faz todo o processo na fazenda, no Cerrado Mineiro. Para ele, não há sabor melhor do que aproximar o produto do consumidor. É um grande sonho, é a gente mostrar o trabalho que a gente fez durante um ano inteiro, cuidando das lavouras, secando o café, depois classificando, separando os lotes, para a gente poder estar aqui com esse tanto de gente e mostrando na xícara o que a gente fez durante um ano inteiro. É muito gostoso, é muito gratificante. Tinha que ser todo dia, igual a gente faz na casa da gente, todo dia, todo mundo, a gente não toma um cafezinho. A ação, que reuniu baristas e entidades ligadas ao agronegócio na praça, chamou consumidores para a Semana Internacional do Café, que será realizada em outubro, em Belo Horizonte. Minas Gerais exportou mais de 70% de sua produção em 2016. O café é responsável por 12% de toda a riqueza gerada pelo agronegócio no Estado. O setor café, o agronegócio café, exportação, solúvio, torrada moída e principalmente produção, ele gera, de forma direta e indireta, 8,4 milhões em toda a sua cadeia. Ou seja, num momento em que o país sofre violentamente com desemprego, o setor responde positivamente a qualquer tipo de incentivo. Então, a cafeicultura foi e continua sendo um item extremamente importante para o Brasil. Na RCP, você acompanha séries de sucesso no mundo todo e uma programação regional com muita informação. Os maiores clássicos da TV. Uma paródia sobre um grupo de prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial. Guerra, Sombra e Água Fresca. Um casal típico americano com um detalhe. Ela tem o poder de fazer mágicas. A feiticeira. Aqui na RCP, você tem as melhores séries e programação local de qualidade. RCP. Rede Comunidade de Televisão. Galera, eu queria dizer umas verdades sobre a reforma da Previdência. Especialmente para os 2 milhões e meio de pessoas com deficiência que recebem o BPC. Pessoal, pode ficar sossegado. A reforma garante os direitos das pessoas com deficiência, que vão continuar recebendo um salário mínimo. Nada muda. A reforma da Previdência está sendo feita para proteger as pessoas que mais precisam. Previdência. Reformar hoje para garantir o amanhã. Churrascaria Jardim do Lago. Aqui você encontra o ambiente ideal para saborear o tradicional churrasco gaúcho todos os dias da semana. Com uma variedade de cortes especiais, buffet de saladas com legumes e verduras fresquinhas e selecionadas. A tradição do churrasco dos Pampas invadiu os grandes restaurantes nacionais e internacionais e hoje é sucesso no mundo todo. A churrascaria Jardim do Lago prepara e serve em sistema de rodízio cortes nobres para você saborear enquanto bate um bom papo e aproveita o momento especial com os amigos ou com a família. Churrascaria Jardim do Lago. Rua Dona Rafaela 386, Jardim do Lago, Canoas. Fone 051-3059-9009. Centro de Bem-Estar da Alina Sanches, onde você encontra todos os tratamentos que lhe ajudam a ter o equilíbrio entre o corpo, mente e alma. Aqui você encontra a limpeza facial profunda, pilates, microvasos, tratamento para celulite, terapia psicoprânica, coaching de inteligência emocional e muito mais para o seu bem-estar e qualidade de vida. Centro de Bem-Estar da Alina Sanches, Rua Eurípedes Aurélio da Silva, número 224, bairro Eunice Cachoeirinha, Fone 3238-0164. Estamos aqui na Vipsom, no bairro Matias Velho, Canoas, para falar sobre o rastreador da Vip Rastreamento, onde você protege o seu bem e monitora o seu veículo por 24 horas. Você também pode acompanhar através de um aplicativo o seu próprio smartphone. Vamos conhecer a nossa central, então, de monitoramento. Esta é a nossa central de monitoramento. Por este mapa, nós conseguimos monitorar todos os veículos. O nosso equipamento tem a cobertura nacional. Então, independente do estado onde o cliente estiver, a gente consegue monitorar e rastrear o veículo. Este equipamento nós conseguimos instalar em carros, motos, caminhões, máquinas agrícolas e jet skis. A nossa central é 24 horas. Em casos de roubo e furto, o cliente faz o contato conosco e nós enviamos o comando de bloqueio. Após a gente enviar o comando de bloqueio, em até dois minutos o veículo desliga. Vamos mostrar na prática como funciona. Esta moto, então, tem o rastreador. O cliente tem o plano com o aplicativo, que é o que eu vou mostrar para vocês. Ali está mostrando a localização do veículo, Avenida Rio Grande do Sul. Aqui nós temos o alerta de ignição. Este alerta serve para todas as vezes que o veículo for ligado, ele recebe um alerta sonoro. Aqui é o perímetro. Conforme ele atinge 300 metros, foge daquela rota, ele recebe um alerta também. E aqui a questão do trajeto. Por exemplo, se nós clicarmos ali, nós vamos ter o trajeto que esta moto fez até aqui a loja. Agora eu vou ligar ela para vocês terem uma base de como funciona o alerta sonoro. Você que quer proteger o seu bem, a VIP Rastreamento vai lhe proporcionar isto com tranquilidade, economia e o benefício com a questão do bloqueio. Esta promoção de 50% de desconto vale apenas para os 100 primeiros clientes que entrarem em contato conosco agora. Ligue 5134283527. Vou repetir o número. 5134283527. A nossa loja fica na Avenida Rio Grande do Sul, número 831, bairro Matias Velho, Canoas. Eu escolhi o Senac porque eu recebi muitos feedbacks positivos e eu quis fazer parte dessa história. Quando eu vim buscar o atendimento, foi muito acolhedor e eu me senti parte do lugar. Pizzaria Jardim do Lago Receitas irresistíveis, ingredientes especiais e o sabor legítimo de uma pizza assada em forno de pedra. Com uma variedade incrível de combinações, a Pizzaria Jardim do Lago oferece rodízio ou alacarte. Além dos sabores, o ambiente aconchegante, os clientes podem contar com espaço kids e estacionamento. Pizzaria Jardim do Lago Rua Dona Rafaela 386, Jardim do Lago, Canoas Fone 359-1009 Nesta terça-feira, o prefeito, a vice e os secretários participaram do lançamento do Prefeitura Mais Perto, na escola Tiago Virte, no bairro Matias Velho. A iniciativa não gera custos ao município, apenas investimentos para a escola e para o bairro. Até sábado, todos os serviços da prefeitura serão oferecidos também na escola. No local, também tem corte de cabelo gratuito, atividades culturais e serviços ao cidadão, como confecção de carteira de trabalho e cartão de ônibus, além de encaminhamento para emprego. No sábado, dia 27, o prefeito, a vice e os secretários estarão na escola ouvindo os moradores e participando das atividades. Participe! Em breve, a iniciativa estará em outros bairros da cidade. Prefeitura de Canoas. Criar, construir e viver. Criar, construir e viver. Criar, construir e viver.